Nesta casa, aonde você mora, nesta casa aí, aonde você descansa, aonde você volta cansado do seu trabalho para descansar, aonde você mora, nesta casa aí, é nesta casa aonde você está, vai acontecer algo. O Senhor me revela aqui que vai acontecer algo, duas coisas, duas coisas vai acontecer aí nesta casa e vai ser algo que vai vir para mudar, vai ser algo que vai vir para mudar, é nesta casa aí mesmo, aonde você mora, vai acontecer duas coisas e vai acontecer para mudar. Eu preciso que você preste bastante atenção, porque tem uma pessoa, uma pessoa que já entrou nesse vídeo e logo em seguida ela passou, ela desprezou aquilo que Deus tinha para a vida dela. Mas eu sei que você não é essa pessoa, você continua até aqui porque você quer ouvir o Senhor falar contigo, e Deus vai falar, Deus já me mostra que duas coisas que vai acontecer nesta casa, nesta casa onde você mora, que vai vir para mudar. E você precisa tanto desta mudança, você precisa muito que mude mesmo. E vai acontecer, vai acontecer duas coisas, duas coisas que vai vir para causar uma mudança. E vai ser uma mudança radical, uma mudança que vai transformar da água para o vinho, uma mudança que você vai se alegrar muito, você vai agradecer muito a Deus por isso, a qual o Senhor vai fazer duas coisas. Duas coisas vão acontecer nesta casa onde você mora, que vai acontecer para mudança. Preste bem atenção que eu vou passar agora detalhes. A primeira coisa que vai acontecer, escute e ouça bem. A primeira coisa que vai acontecer, o Senhor vai repreender um espírito de enfermidade. Um espírito de enfermidade que causa muita enfermidade na tua família e também gera algumas insônias. O Senhor vai repreender esse espírito de enfermidade e a sua casa será repleta de saúde. A saúde reinará dentro do teu lar. Essa é a primeira coisa que vai acontecer e vai acontecer para mudança. Vai mudar, vai mudar a saúde de muitas pessoas da tua família. Isso vai acontecer, é a primeira coisa. Antes de eu revelar a segunda coisa, já que você está aqui para ouvir, curte esse vídeo para fortalecer. Comenta, eu tomo posse nos comentários e compartilha para duas pessoas. Duas pessoas. A segunda coisa, a segunda coisa que vai acontecer. Deus vai abrir uma porta muito maior. Deus vai abrir uma porta muito maior, a qual vai mudar, vai mudar a estrutura financeira deste lar. Deus vai abrir uma porta muito maior, que vai mudar a estrutura financeira deste lar. Sua situação financeira vai mudar através dessa porta. Você crê? Você toma posse? Deus vai abrir uma porta muito maior. Obrigado.